Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor e hoje rapaziada vim contar para vocês 5 motivos para você ter um Honda Civic G8 em 2021, esse é um carro que tem o seu público, tem os seus pós e contras e hoje eu vim contar para vocês 5 razões para você ter esse carro na sua garagem agora nesse ano. O primeiro motivo que eu coloco na lista, obviamente eu acho que a maioria das pessoas que tem esse carro compra ele por esse motivo, que é a baixa manutenção, esse carro dificilmente vai quebrar, esse carro tem uma confiabilidade mecânica gigantesca e eu me arrisco a dizer que é até um dos maiores desses sedãs médios, junto com o Corolla, é um dos carros que a galera mais vai poder confiar sem quebrar, realmente é muito bom, esse carro tem câmbio bom, motor bom, então isso faz com que o carro seja muito confiável, faz com que esse carro seja um dos melhores, até mecânico indica, a gente vê canal, canal aí no YouTube de mecânico, os mecânicos falam, ó velho, você quer um sedã médio que não quebra, que dificilmente vai quebrar, tem que ser o Honda Civic, tá, principalmente nessa versão aqui G8, que é uma das que tem o melhor custo-benefício aí, né, realmente esse carro é excelente, tá, bom, o segundo motivo pra você ter esse carro é que ele tem uma coisa que só ele tem, que é esse painel duplo, né, galera, eu sou do time desse painel, tá, eu acho esse painel maravilhoso, olha esse painel, cara, não, olha esse painel, ó, show, né, esse é um painel que você só vai encontrar nesse carro, né, no Civic G9 você encontra um painel estilo esse, não é igual esse, tá, Então, assim, o único carro que vai te propiciar um painel desse é o Civic, galera, o carro tá meio sujo, é porque aqui, ó, o tempo aqui tá, tá, tá daquele jeito, né, eu esperei parar de chover pra vir correndo gravar o vídeo aqui pra vocês, tá, então, é, esse painel é um painel que revolucionou o mercado, né, velho, nessa época aqui de sedãs médios, todo mundo acostumado, aquele painelzinho reto e tal, e esse carro chegou com esse painel e com esse design aí, arrojando tudo, né, mudando tudo que o pessoal entendia como ok pra época. Outro ponto positivo, né, o nosso terceiro motivo aí pra você comprar um Honda Civic G8 é a suspensão independente na traseira, né, galera. Nesse ano aqui, a maioria dos carros usavam suspensão, aquele eixo de distorção traseiro, né, e esse carro aqui, além disso, ele veio, além de tudo que eu acabei de citar, ele veio aí com uma suspensão independente na traseira, coisas que, assim, até hoje é considerado, tem carros até hoje que não tem a suspensão, né, é uma coisa que te propicia aí mais conforto, te proporciona mais segurança, esse carro fazendo curva é uma delícia, é um carro, assim, muito grudado no chão, galera, é um carro que realmente você vai, velho, tanto entrar quanto sair nas curvas falando assim, não, eu tenho um Civic e o Civic é bom. Cara, sinceramente, o que esse carro faz curva é uma coisa absurda, tá, é uma coisa absurda. Eu gosto demais desse carro na estrada, eu acho, assim, que a única suspensão que se compara nesse carro para a estrada, no sentido de, assim, ser grudado no chão é do Jetta, né, o Jetta também tem suspensão independente na traseira e a gente sabe que para um carro ter boa estabilidade, a parte de trás é essencial, né, a parte traseira. Então, assim, esse carro tem essa característica e também, até a gente sabe que também é tão importante a parte traseira para a estabilidade do carro que a gente sabe que os pneus bons ficam atrás, tá, inclusive, deixa essa dica aí, por quê? Na dianteira, você ainda tem o volante ali para tentar controlar alguma coisa, agora o carro saiu de traseira, é bem difícil você conseguir recuperar aí a direção do carro, né, então, assim, suspensão traseira é importante, pneus bons na traseira é importante porque você precisa manter o carro alinhado e tudo isso começa pela traseira. Então, isso é um ponto muito bom. O segundo motivo que eu coloquei nessa lista para você, o segundo não, né, no caso já é o quarto, o quarto motivo que eu coloquei para você ter um Honda CFG 8 em 2021 é a revenda. Galera, vocês sabem que esse carro, ele está aí, não só esse carro, né, mas o mercado nosso de carros em geral, ele está aí numa demanda muito alta de carros bons, né, porque as montadoras estão com a produção baixa devido à pandemia, então, isso fez com que eles conseguissem produzir muito pouco, né, ou seja, os carros zero quilômetro estão aí com pouco tempo de, pouco estoque, né, e com muito tempo aí de fila de espera, então, isso faz com que os mais apressados, né, tenham aí essa necessidade rápida de comprar um carro instantaneamente, e isso só vai acontecer com seminúveis usados, né, Então, assim, a galera acaba tendendo aí a optar pelo carro usado, e isso é uma coisa que vem fazendo com que os carros usados estejam subindo demais o preço, né, vocês sabem aí que esse carro aqui, de um ano para cá, ele valorizou mais ou menos aí 6, 7 mil reais de tabela FIP, né, Então, assim, quando você já viu isso acontecer, o Civic G10 nosso aqui do canal valorizou 10 mil reais de tabela FIP em 6 meses, então, assim, isso mostra que os carros mais novos, né, igual o Civic G10 valorizou mais do que o G8, por quê? Porque a galera não está querendo esperar chegar o Civic G10 zero quilômetro, está comprando os usados mesmo, né, Então, assim, nisso, esse carro que já era bom de revenda, ficou excepcional de revenda, esse carro ficou muito bom de revenda, esse aqui é o carro, se ele estiver no preço certo e bem cuidadinho, tudo certinho, cara, você vai conseguir vender um carro desse aqui em 2, 3 dias no máximo, tá, Eu tenho isso como experiência própria, eu tinha um Honda Civic G9, vocês conhecem, né, E eu anunciei o carro, de um dia para o outro eu vendi o carro, né, justamente por isso que eu estou falando com vocês, O G8, ele é melhor ou igual, tá, por quê? O G8, a experiência que eu tive com o G8 que eu tive é muito legal, por quê? Aconteceu várias vezes de pessoa me parar na rua perguntando se eu não vendia o carro, Frentista de posto já perguntou se eu não queria vender o carro, que ele compraria o carro na hora, Então, assim, isso só acontece com um carro que é muito bom de mercado, né, galera? E isso a galera que tem Honda Civic aí sabe do que eu estou falando, realmente esse carro é excelente de revenda, E o bicho é bonito, hein, olha essa frente, velho, olha essa frente, bonito demais, né? E galera, o quinto e último motivo que eu coloquei para você ter um Honda Civic G8 na garagem é presença, Galera, o que eu quero dizer com presença? Velho, esse carro, ele é um carro impressionante, é simplesmente impressionante, por quê? É igual, esse aqui em específico é um carro 2011, porém, esse carro, ele está aí no mercado rodando aí desde 2007, né, Final de 2006 já tinha Honda Civic G8, e, velho, aonde você chega com o carro, eu só falo, Nossa, velho, aí sim, hein, Honda Civic e tal, que top, aí é top, aí é carro, velho, eu não entendo isso, galera, eu não entendo. Às vezes com o carro muito mais caro não tem o impacto de você chegar igual tem com Civic, E eu vejo mais que é nessa geração, eu não sei, porque, assim, é porque, galera, o tempo passou, né, Mas, assim, esse carro, quando esse carro chegou no mercado, era uma coisa absurda o que esse carro, velho, Tipo assim, o Honda Civic era uma coisa, assim, muito fora da curva, pelo painel, pelo design, né, Essa frente caída, essa coluna ser mais caída também, né, então, assim, foi um carro, velho, revolucionário, E isso ficou, né, geralmente é a galera mais, assim, de 30, 40 anos aí, que tem esse impacto, né, justamente quando vê o carro. Por quê? Era essa galera que era jovem na época, né, que esse carro foi lançado, e ficou ali sonhando em ter o carro, né, velho. Então, assim, isso faz com que o pessoal fique, velho, apaixonado com o carro até hoje, né, É incrível a boa chegada que esse carro tem no mercado, né, esse carro, assim, a gente, igual eu tô falando, Qualquer lugar, velho, no posto, toda vez que eu vou abastecer, sempre a galera comenta, Fala, nossa, velho, esse carro é bonito, hein, principalmente quando eu tô nesse carro aqui em específico, né, Porque esse carro, ele tá bem cuidado, vocês podem ver que o carro tá bem liso, né, bem bonito, Quando eu chego, velho, o pessoal fala, nossa, aí sim, hein, Silicon é top e tal, sempre rola esses comentários. Então, assim, pelo preço desse carro, pelo ano em si, não é comum se ver isso, né, Não é comum de você ver isso em um carro, de ver isso acontecer, né, eu particularmente acho isso muito legal, velho. É um carro que você paga, assim, hoje a gente pode considerar que é barato, não sei que não é barato, galera, Mas, assim, do preço que tá nossos carros, hoje é considerado barato o preço que esse carro aí custa, Você consegue, com uns 35 mil, você já consegue comprar um desse aqui hoje, né, E, velho, o que causa de impacto é fenomenal. Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, Tentei trazer aqui 5 motivos legais pra você ter esse carro, motivos que realmente eu sei que ajudam nessa tomada de decisão, Ajudam nessa decisão de falar assim, não, por isso eu vou comprar o carro. Coloquei aqui hoje, então, eu que tenho, assim, um certo costume com esse carro já, né, Tô convivendo com esse carro aí há um bom tempo já, né, e já tive várias gerações de Civic, Eu acho que esses são os principais motivos aí pra você ter esse carro na garagem. Beleza, rapaziada? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se eu esqueci algum motivo, deixa aí nos comentários, Ou se você concorda com os motivos que eu citei aqui, deixa aí nos comentários também, E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aguardo vocês aqui pro próximo vídeo daqui a pouquinho, Lembrando que a gente tem dois vídeos por dia, tá, então é isso. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nós!